Pessoal, estamos aqui numa atração aqui de Kuala Lumpur, na Malásia, chamada Batu Kaves. É um templo hindu, virou ponto turístico, é próximo a que é uma paredão rochoso e tem uma escadaria e tudo coloridozinho. Como eu disse, é um templo hindu, né? E uma escadaria colorida que leva pra dentro dessa montanha, não sei o nome que citar o correto. Então tem uma feirinha, viemos de trem, super barato, eles fazem passeios, eles fazem passeios a 100 rentes, que é a moeda daqui, é 100 alguma coisa, eu acho que é rentes. E o que acontece? Nós gastamos indo pra estação central, R$2,60 por pessoa, então é muito barato fazer por conta própria. E o trem deixa aqui do lado, deixa do lado, só chegar e já sai no complexo aqui. Mais da frente eu vou filmar mais um pouco pra mostrar a vocês algumas coisas. Ah, típico, pra visitar os templos, tem que deixar o sapato, o tênis, sandália do lado de fora, pra depois visitar e depois pegar de volta. Tá? Aqui as lojinhas de souvenirs, lá eu pego lá na frente mais coisas. Filmar uma curiosidade, na Tailândia também você deixa o chinelo, eu fico imaginando isso no Brasil, isso no Brasil de deixar chinelo, tênis. Mas a galera volta e ia voltar descalço, com certeza. Olha lá, é estritamente proibido sapato ou tênis, em vermelho e inglês. Restante não me perguntem que eu não sei as outras línguas. Então assim, no Brasil a galera voltaria sem tênis. Olha que bonito. Olha que bonito. São os templos budistas. Fiquei aqui, filmando, agora aqui de frente. Essa imagem aqui, essa estátua, é muito grande, muito alta, muito alta. E aqui é a escadaria que leva lá para o interior das cavernas. Eu não sei ainda quanto é a entrada, não sei o valor, mas vamos ver. E coloco aqui no vídeo aqui. Eu estou com a minha blusa amarelinha aqui do Brasil. Todo mundo passa, olha, porque é bem excêntrico. Tá? Brasileiros aqui. Enfim. Vamos lá, vamos continuar o vídeo. Estátua. Aqui é o horário de abertura. Abre às 6h30 da manhã, vai até às 8h30 da noite. Interessante. Quanto mais cedo, não tem essa muvuca toda. Pode ver o preço da entrada. Uma dica para quem for ver. Ó, mulheres não podem bermuda curta. Tem que vir de calça, vestido longo pode. Não pode mostrar perna. E cobra 5. 5 para emprestar o lenço. Tem que pôr o lenço para entrar, já que é um templo budista. Paga 5 e eles devolvem depois 2. Ou seja, 3 da moeda daqui. Range, moeda daqui da Malásia. Para visitar. Até então é grátis. Uma curiosidade. Eu li num blog que essas escadarias não poderiam ser pintadas. Elas pintaram para chamar ainda mais a atenção dos turistas. Mas não era para ser pintada essa escadaria. Aqui começa a escadaria. Não sei quantos degraus são. Mas parece a igreja da Penha. Escadaria da Penha? Não sei. Vamos subir para ver. Subindo as escadarias. Subindo, subindo. Não vou filmar tudo até lá em cima. Mas parece que a vaca é sagrada para eles. Ali é o símbolo da vaca. Mais um aqui. E a estátua aqui gigante. Então, quase chegando aqui no topo. Bem alto. Não sei quantos degraus são. Não contei. Mas assim, até aqui tudo grátis. Não paga nada. Não se paga nada até então. Não sei se lá dentro para visitar as cavernas será pago. Agora, cansa, hein? Cansa. Temos umas 10 paradas. Cansa e é muito alto. Vou virar a câmera. Bem alto. Vamos ver. Vamos mais à frente ver. Pronto. Chegamos. Chegamos. Depois de ver esse carariu todo. Chegamos. Está vendo? Um conjunto de cavernas. E o interessante, não paga nada. Não paga nada. Não paga nada. Será que se gritar alto caem esses picos aí da caverna? Pinga água. Que interessante. Não são morcegos. São pombos. Enfim. É isso. Caixinha aqui de doação. Fica aí. Fica aí o vídeo. Ver se vai ter alguma coisa interessante. Pensei que ia terminar lá de filmar. Mas é que, olha. Que interessante. Dentro da montanha. Por isso caverna. Batoquês. Cavernas. Animais soltos ali. Pombo. Tem galos ali. Elefante. Está vendo? Parece um altar para a autoração. Eu não sei. Bonito. Bonito. Muito bonito. Sim. São várias cavernas. Ali tem mais escada. legal. Galera, mais um escadario aqui. Deve ter mais ou menos uns 80 degraus. Pinga pra caramba. Por causa do... Da... Da caverna, né? Da parte lá em cima desse morro aqui. Mulheres que vêm com chapinha. Cuidado. Vamos olhar. E aqui termina o nosso vídeo aqui da Batoquês. O final aqui das cavernas. Percebi ali que eles trazem crianças pra... Trazem crianças aqui pra batizar. E é isso. Divulguem esse vídeo aí, galera. É um local aqui de visitação pouquíssimo conhecido. Não vejo quase nenhuma postagem. Nunca vi isso ali em blogs mesmo de visitação. Aí pro nosso ocidente é muito desconhecido ainda. Fica aí uma dica de passeio exótico diferente. Dos tradicionais que nós conhecemos. Curtem aí. Divulguem. Deixo com vocês aí o vídeo.